E aí A casa é simples, mas é nossa A minha vida sempre foi assim Eu me criei no meio da boiada Comigo não existe tempo ruim Graças a Deus nunca me faltou nada A ratejada é meu ganha-pão É só isso que eu sei fazer Mas não precisa se preocupar não Eu tenho pouco mais, dá pra gente viver E eu só vivo se for com você Paixão não enche e puxa Eu sei, sei também Que você vem de classe alta Eu só não te garanto Que sobra dinheiro Mas casa comigo Que amor não falta Paixão não enche e puxa Eu sei, sei também Que você vem de classe alta Eu só não te garanto Que sobra dinheiro Mas casa comigo Que amor não falta A minha casa é simples, mas é nossa A minha vida sempre foi assim Eu me criei no meio da boiada Comigo não existe tempo ruim Graças a Deus nunca me faltou nada A raquejada é meu ganha-pão É só isso que eu sei fazer Mas não precisa se preocupar não Eu tenho pouco mais, dá pra gente viver E eu só vivo se for com você Paixão não enche e puxa Eu sei, sei também Que você vem de classe alta Eu só não te garanto Que sobra dinheiro Mas casa comigo Que amor não falta Paixão não enche e puxa Eu sei, sei também Que você vem de classe alta Eu só não te garanto Que sobra dinheiro Mas casar comigo Que amor não falta A minha casa é simples, mas é nossa A minha casa é simples, mas é nossa Lupa de divulgações Enchida e derramada de menina É só no tchê-tchê Sem parede Sucesso no Tchê-tchê Sucesso no Tchê-tchê Mas quem é que manda no coração? E o pior de tudo É só no tchê-tchê Que a partir de hoje Como é que manda no tchê-tchê? A partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão A sua filha vai casar com seu peão Tô te ligando pra pedir sua permissão E a partir de hoje E a partir de hoje não tem mais segredo E a partir de hoje não tem mais segredo Impressivo, raqueiro e arroz do Brasil inteiro Correndo gado Eu posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto dos coletes Da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos galeiadas Essa calça rasgada É que nada me ilui Meu português tudo errado Não sei se incomoda o jeito de falar O que vem de cima é em riba Pra onde é pro dono e mais original Moça, esquece a cidade Viver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito o meu jeito e não mudo por nada Eu não vou mudar Respeito o meu jeito acanhado Eu maguto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso Mas na pista eu sofro Eu não vou mudar Respeito o meu jeito acanhado Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso Mas na pista eu sofro Eu só olho bem pra esse raqueiro Já roubou o Brasil inteiro Correndo o gado Eu posso até ter ganhado dinheiro Eu quero ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cusco com leite D'água do pote Do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Minha calça rasgada É que nada me ilui O meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de falar Quem vem de cima é em riba Pra onde é pro dono e mais original Moça esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeite meu jeito e não mudo por nada Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso Mas na pista eu sofro Eu não vou mudar Respeita o meu jeito acanhado Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso Mas na pista eu sofro Açaí do Sena Saúde Conheci A Chaim Saúde Saúde Sou carinhoso Saúde Carinhoso Saúde O Moral de Cachoeirinha, tocando só sucesso Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o frio pelo calor, traido e associa pra viver comigo no interior Deixou o super no sertão, carro do ano pra estar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor, traido e associa pra morar comigo no interior Deixou o super no sertão, carro do ano pra estar comigo no meu caminhão Agora eu chamo ele, Romário do Paredão Bahamas foi a Zé Belém, já me salvava a safar com o veículo Eu fui com meu patrão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Foi lá misterioso, derrubou, põe a faixa Foi o meu coração que bateu em esteira pra ela Menina do sul Eu sou um raqueiro, que se apaixonou ao sentir o teu jeito Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o frio pelo calor, traido e associa pra viver comigo no interior Deixou o super no sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor, traido e associa pra viver comigo no interior Deixou o super no sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Os vaginas da mídia Lutson, C.D. Moral, patricoral Sol, laqueiro, nordestino Bebe o bispaque, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Tassá, sacanagueiro Soni, grupo corpão Doni, Soni, pegue Toca no rio, cantou Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vim você pegar a estrada Batei a porteira Nem olhar pra trás Sei que fui culpado Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Foi culpado amor Eu perdi você Foi culpado amor E se você voltar A gente vai levar nossa vida em amor Cuidar da plantação e pesca de canoa Veio a constelações, amamos-nos a lua E se você voltar E se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia Eu quero seu abraço A gente deitar junto Dormir e sonhar E quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vim você pegar a estrada Batei a porteira Nem olhar pra trás Sei que fui culpado Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Foi culpado amor Se eu perdi você Foi culpado amor E se você voltar A gente vai levar nossa vida em amor Cuidar da plantação E pesca de canoa Veio a constelações Amamos-nos a lua E se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia Eu quero seu abraço A gente deitar junto Dormir e sonhar E se você voltar A gente vai levar Nossa vida em amor Cuidar da plantação E pesca de canoa Veio a constelações Amamos-nos a lua E se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia Eu quero seu abraço Pra gente Deitar junto Dormir e sonhar Música 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 Essa história O moral de Cachoeirinha Tocando só sucesso Ninguém acreditou na gente O povo da sua família Disseram que você não era Mulher de vaqueiro Mas pra minha sorte O beijo dominou A gente tá provando Pra quem duvidou Que não existe diferença Quando existe amor A gente tá feliz Com o pouco que tem Não sobra de tudo E não falta de nada E pra quem duvidou Olha aí no que deu O nosso namorinho A gente é feliz Com o pouco que tem Não sobra de tudo E não falta de nada E pra quem duvidou Olha aí no que deu Ela, meu cavalo E eu E a vaqueja Música 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 Ninguém acreditou na gente O povo da sua família Disseram que você não era Mulher pra vaqueiro Mas pra minha sorte O beijo dominou E a gente tá provando Pra quem duvidou Que não existe diferença Quando existe amor A gente é feliz Com o pouco que tem Não sobra de tudo E nem falta de nada E pra quem duvidou Olha aí no que deu O nosso namorinho A gente é feliz Com o pouco que tem Não sobra de tudo E nem falta de nada E pra quem duvidou Olha aí no que deu Ela, meu cavalo E eu E a vaquejada Tomas divulgações Tomas divulgações O Estourado de Ilhéus É o seguinte Música nova Presta bem atenção na letra dessa música Eu vou ensinar vocês Eu vou ensinar vocês a cantar ela comigo Tá bom? Todas bebês O moral de Cachoeirinha Tocando só sucesso Vamos correr vaquejada Nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais É bom demais, Ju E hoje eu tô solteiro Vaqueiro melhor do mundo Porque é bom demais É bom demais, Ju E hoje Segura aí, segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura que eu vou ensinar assim de novo De novo, de novo, vai Vamos correr vaquejada Vamos correr vaquejada Nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais, Ju É bom demais, Ju E hoje eu tô solteiro Vaqueiro melhor do mundo Porque é bom demais, Ju Eu te aprendi Eu te aprendi Vamos que a nova Vamos que a música é nova É lançamento A música é nova Bora, bora meus garotos Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulé É Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai, vaqueiro! Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Dê a calcinha Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai, vaqueiro! Pensando um breque aí O cheiro da zaquejada ré Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulé Ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem distrito Pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Se por acaso acontecer Alguém perceber Se ver a gente vai voltar Vai, vaqueiro! Vai, vaqueiro! Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Diga que seu ex mandou Vai, meu amigo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Me casa e fui dedicado Carinhoso e fiel Mas já estou separado E o limite é o céu Minha ex só me ligando E dizendo Volta pra casa Desculpa, mulher, não volto Escolhi a vaquejada Quero faz você só briga E nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro Poder mudar em primeiro lugar Pode ficar com a mansão Que eu fico com o caminhão Tome a chave da evoca Só quero meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cerca do dinamorada Pode ficar com a mansão Que eu fico com o caminhão Tome a chave da evoca Só quero meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cerca do dinamorada Pode ficar com a mansão Que eu fico com o caminhão, tome a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, sacado de namorada Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Dota Cedês, ou Moral de Cachoeirinha, tocando só sucesso Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, não vou de engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco e engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Vai descer no meu vaqueiro Matanqueiro, escapa louca Alô, Pedro Militão Açaí, seu menino Oh, paixão Faz si, meu bem Oh, paixão Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que meu carro é novo Olha não vou ver nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro que cai de balada Que vira todo de medo virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro que cai de balada Que vira todo de medo virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido da rede rastada Sou prego batida, sou ponta virada Doitinho por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim enquanto ela quiser Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu Ele fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha não vou ver nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que já dá dinheiro que cai de balada Que vira todo de medo virada Que vira todo de medo virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro que cai de balada Que vira todo de medo virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batida Sou ponta virada Doidinho por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Vai se para raqueiro Ah, meu raqueiro, segura meu dedo É só pra tomar mais uma cachaça Segura meu raqueiro, rei ligado, enchendo a mão É chato feliz ou moral de cachoeirinha Tocando só sucesso Eu não vou te trair com mulher nenhum Meu coração é seu Não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu Pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhum Meu coração é seu E o coração é seu Não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu Pra que se separar? Eu rendi o meu gado Pra casa com você Um tempo a gente acerta as coisas Como deve ser Pra que desconfiança A nossa relação Eu jurei amor Pra você não vai ter traição Eu te avisei Que você será pra sempre o meu amor Independente do afronto que for Vou do seu lado pra te ajudar Te amar Eu não vou te trair com mulher nenhum Meu coração é seu Não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu Pra que se separar? Eu não vou te trair com mulher nenhum Meu coração é seu Não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu Pra que se separar? Eu rendi o meu gado Pra casa com você Um tempo a gente acerta as coisas Como deve ser Pra que desconfiança A nossa relação Eu jurei amor Pra você não vai ter traição Eu te avisei Que você será pra sempre o meu amor Independente do afronto que for Vou do seu lado pra te ajudar Te amar Eu não vou te trair com mulher nenhum Meu coração é seu Não tem por que mudar A vida é minha e totalmente sua Se a gente se escolheu Pra que se separar? Tapa Quente Produções Tapa Quente Produções Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou uma outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela Pediu para entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito e aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de um alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou uma outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela Pediu para entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito e aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de um alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Chora com a gente, vaqueira O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns E parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar E parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Jogar o meu piano, pôr o violão, com saporró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira a mais Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Estelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Estelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safado Vou sair da cidade, vou morar no mar Trocaram tchua 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 pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a renda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu tchua, perderás de mão Trocaram meu piano, pôr o violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira a mais Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Estelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar éboi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Estelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safado Pois, menino, para o meu vaqueirinho, pedrinho, pra xélios Vai descendo, moleque, posto com o pastor Dá pra ver a história, vale pro parceiro Bruno Volta nesse novo, mistura, cabrão Isso é a casa Alô, vaqueirão, vaqueiro do Silvio, vaqueiro de luxo É só enxendo e derramando Beba e chore com a gente, vaqueiro O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de cor e jibão Tem cavalo de morão, vaquejado e uma boiada Tem dois açudes, três cacimbas e um barreiro E o pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem três açudes, três cacimbas e um barreiro E o pé de um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem doida E tem morena no terreiro da fazenda, uma grande festança E na varanda tem forrozeiro tocando, a moçada requebrando e vai até de madrugada Na varanda tem forrozeiro tocando, a moçada requebrando e vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada É só enchendo e derramando Bebe, chore com a gente, vaqueiro Aê, vaqueira, segura meu bem, que sofre menino Tchê, 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 vaqueira Tchê, 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 t Um grande amor que foi embora pra bem longe E culpando me deixou Mas se você voltar nos braços desse vagueiro Vou te amar, sentir seu cheiro E depois vou te beijar Só pra você voltar Eu mudarei com meus amigos Só não peça o impossível Pra depois não chorar Porque eu não posso deixar Minha vida de vagueiro Correrei com boi ligeiro E nos papos não mais cantar Oh, saudades do rocker Hoje só resta lembrança Que você é meu grande amor Que foi embora pra bem longe Me culpando me deixou Mas se você voltar pro braço desse vagueiro Vou te amar, sentir seu cheiro E depois vou te beijar Só pra você voltar Mudarei com meus amigos Só não peça o impossível Pra depois não chorar Porque eu não posso deixar Minha vida de vagueiro Minha vida de vagueiro E correr com boi ligeiro E nos papos não mais cantar Tomas Divulgações O Estourado de Ilhéus Minha vida de v idéias A CIDADE NO BRASIL Porque ela foi embora Vendo de perto o meu sofrer Até o cavalo chora Sucesso novo do forró da moda Pra toda vaqueira uma apaixonada do meu Brasil Até o cavalo chora, seu menino Quem disse que vaqueiro não chora mentiu É porque nunca me viu Quando eu senti que te perdi de vez A lágrima caiu Não conseguia entender o porquê Não me queria mais Vaqueiro quer, vaqueiro bebe e chora Mas não corre atrás Olhar na vaquejada Eu entendi o seu desprezo Sentada na arquibancada Ela acenava pra outro vaqueiro Perder pra ele a vaquejada Eu não esperava e sabe o que é o pior Te ver saindo de mão dadas Beijando outro cara e eu ficando só Aí voltei chorando Aí voltei chorando Na cela do cavalo E vi que pra te esquecer Melhor remédio era beber Quer saber por que eu bebo Porque ela foi embora Porque ela foi embora Porque ela foi embora E não de perto Me sofrer Até o cavalo chora Aí voltei chorando Na cela do cavalo E vi que pra te esquecer Melhor remédio era beber Quer saber por que eu bebo Porque ela foi embora E não de perto Me sofrer Até o cavalo chora Até o cavalo chora Sucesso porra na moda Até o cavalo chora Estoura seu menino Ei minha vaqueirão No meu Brasil Quem nunca passou por isso Até o cavalo chora Seu menino Ei mulher malvada Forra na moda Todas as bebês Ou moral de cachoeirinha Tocando só sucesso Tá complicado Turminha sem seus abraços Acorda sem você Sonhar com teu sorriso E não poder te ver Olá de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Porque não dá certo Patrícia sai em pé De estar sempre em pé E tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não me disse adeus E nem se despediu E me trocou Por um amor inventário Olha eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara da salarial Que se eu ria nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu sou o vaqueiro Que você sonhou Sou aquele cara da salarial E se eu ria nas paredes Eu te amo amor Estilo do camarão Direto da Marafoga É ser na pegada do Rihanna Equipe mídia como sim Então você deve ser Soaracati Tá complicado Eu fico imaginando Eu fico imaginando Porque não dá certo Patrícia sai em pé De estar sempre em pé E tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não me disse adeus E nem se despediu E me trocou Por um amor inventário Olha eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara da salarial E se eu ria nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o vaqueiro Que você sonhou Sou aquele cara da salarial Escrevia nas paredes Eu te amo amor Paredinha dos bandos Equipe de uma forzinha do encontro É ser na pegada do Rihanna Turma do Rihanna Chegou Território feibido Agora vestida a banda do Rihanna Jansson da Mariana Nova O paredão mimoso Toca no Rihanna O saldo do paredão Paredão Nenimotos Do DCBs O moral de cachoeirinha Tocando só sucesso Domingo por favor Traz ela pra cá O bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Central da Swingueira Vem de um telefone Precisamos conversar Eu só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio No silêncio do meu parto Eu sou do por não te ter Vivo triste e abandonado Pensando em você Sei que errei Vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Eu prometo Eu não vou te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Toda vez apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Estou bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio No silêncio do meu quarto Eu sou do por não te ter Vivo triste e abandonado Pensando em você Sei que errei Vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Eu prometo Não vou te enganar Porque eu vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Toda vez apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Toda vez apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Eu sou empresário de vacina Adoro cavalo e carrão Escrita na fazenda Mas amo gato e jipão Sou vaqueiro Empresário e vaquejado É meu esquema Fazenda cheia de gato E dinheiro não é problema Chama na volta papai Chama na volta papai Tchau Toda vez o moral de cachoeirinha Tocando o seu sucesso O meu carrão é supermáquina Meu cavalo é referência Pra puxar o boi na pista Pensar em uma potência Eu sou vaqueiro Empresário e vaquejado É meu esquema Fazenda cheia de gato E dinheiro não é problema Gato sobrando no pátio Esquim, portado e fama Cavalo, bondo e morão E gato sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escrita na fazenda Mas amo gato e jipão Sou vaqueiro Empresário e vaquejado É meu esquema Fazenda cheia de gato E dinheiro não é problema Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escrita na fazenda Mas amo gato e jipão Sou vaqueiro Empresário e vaquejado É meu esquema Fazenda cheia de gato E dinheiro não é problema Chega aí pra cantar comigo, os canarinhos do Maranhão, papai Deixa com nós, Fábio Didi, chama na bota, papai O meu carrão é supermáquina, meu cavalo é referência Pra puxar o boi na pista, pensa aí numa pop Eu sou vaqueiro, empresário, vaqueiado É meu esquema e fazenda cheia de gado e dinheiro não é pra bem E gado sobrando no porto, isque, porta de pano Cavalo com de morão e gato sobrando na cama Sou empresário, vaqueiro, adoro cavalo e carrão Mas escritório na fazenda, mas amo um garibão Eu sou vaqueiro, empresário, vaqueiado é meu esquema E fazenda cheia de gado e dinheiro não é pra bem Sou empresário, vaqueiro, adoro cavalo e carrão Mas escritório na fazenda, mas amo um garibão Eu sou vaqueiro, empresário, vaqueiado é meu esquema e fazenda Cheia de gado e dinheiro não é pra bem Valeu, meus canarinhos do Maranhão O estouro das vaqueiadas do Brasil, papai O prazer é todo nosso, Fábio Didi, estamos juntos e misturados Essa é a história Estamos juntos e misturados, meus canarinhos do Maranhão Os canarinhos do Brasil Tchau! Dota Ceneiras, o Moral de Cachoeirinha, tocando só sucesso Mas escolhi ser vaqueira, vaqueiada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pai, me desculpe, mas não fiz com maldade Se o dono de ser vaqueiro me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa-boi Pai, assim como o Senhor foi um homem respeitado Na vaquejada o melhor ainda é o bagado Eu só queria lhe orgulhar como um filho Pai, eu sei que o Senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pai, me desculpe, mas não fiz com maldade Se o dono de ser vaqueiro me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa-boi Pai, assim como o Senhor foi um homem respeitado Na vaquejada o melhor ainda é o bagado Eu só queria lhe orgulhar como um filho Pai, eu sei que o Senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus Mas veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Música 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 Música